Café com moto, tio Chico, comenta sobre o preço da Hunter Eu não gostei de café com moto, não gostei do preço, achei um preço muito cretino 19.990, eu avisei que essa moto não chegaria barato Teve colega meu dizendo que essa moto ia chegar a 16 mil, alguns meses atrás E chegou a 19.990, esse meu colega disse, ah, mas chegou menos de 20 Enfim, chegou a 19.990 sem frete e sem ágil E 22 mil, 21.990 com Tripper Não vale a pena a gente pagar 2 mil reais numa moto com Tripper Não vale a pena, não vale a pena Eu não gostei do preço, porque esses 19.990, 20 Eles viram 22 fácil E os 22, 21.990 com duas cores, com Tripper Vira 24 Então a moto que era pra brigar no mercado, pra chegar junto Ela não vai ter esse apelo Infelizmente, que é uma coisa que eu queria muito ver A Royal brigando nas motos de baixa cilindrada com a Hunter Eu queria muito ver isso A Hunter é uma moto pesada E é uma moto de 20 cavalos Ela é muito segura, muito completa Como eu falei, é uma moto que tem ABS nos dois canais Ela é completinha, ela é linda É a moto mais linda da Royal Ela é linda, é uma coisa linda É uma moto que dá pra todas as estaturas Pessoas baixas, pessoas altas É uma moto leve comparada às suas irmãs Meteor e a Classic Mas não vai convencer as pessoas que estão fora da bolha da Royal Não vai convencer É o que meu irmão Ricardo falou no vídeo dele de hoje Então as pessoas que estão dentro da bolha da Royal Elas vão comprar a Hunter porque gostam da Royal É uma moto muito boa pra rodar na cidade Não tô desqualificando a moto De forma alguma Eu tenho esse motor 350 Eu tenho a Classic Mas eu preciso dar real como crítico Então a Royal, ela tinha que trabalhar um preço menor Pra poder chamar as pessoas que estão fora da bolha da Royal São essas pessoas que querem uma moto estilosa Uma moto um pouco mais potente Que eu digo comparado às motos de 14, 15, 12 cavalos Entendeu? Uma moto que dá pra você fazer um pequeno rolê na rodovia Que dá pra você fazer aquele rolezinho de final de semana Uma moto que tem muito torque Econômica, bonita Mas só que essas mesmas pessoas Que estão fora da bolha da Royal Não tô falando da galera que já é da Royal Que gosta desse tipo de moto Não tô falando dessa bolha Mas a galera que tá fora Vai olhar pra Hunter E vai pensar assim Pô, cara 22 e 24 Vai ser isso aí, tá, galera? As concessionárias, elas vão cobrar essa faixa aí 22 e 24 22 a moto A standard E 24 a Contripper Lembre-se, esse valor de Cinderela aí Que a Royal anunciou É preço de site É preço de Cinderela Nem todos os concessionários vão praticar esse preço Porque tem ágio Tem o frete incluso Aí o cabra que tá fora Da bolha da Royal Ele vai olhar assim Pô, 20 cavalos Quase 200 quilos Moto bonita Segura ABS nos dois canais Nas duas rodas Linda Aí ele vai na Bajad Ele vai assim Pô, dominar 200 Arrefecimento a água ABS só na roda dianteira Mas 24 cavalos Pô, 24 cavalos Moto mais Com cara Né Mais contemporânea Porque agrada A galera que tá fora da bolha Gente Entendam Moto com farol redondo Hoje tem um público que gosta Mas tem muita gente que não quer mais Moto com farol redondo Eu sou do público que gosta Da moto com farol redondo Moto com cara de moto Mas tem gente que não tá nem aí Quer painel Com Enfim Quer algo contemporâneo E geralmente essas pessoas Estão fora da bolha da Royal E aí o cara vê assim Pô Quanto é uma dominar 200 Com 24 cavalos 4 cavalos a mais Isso faz diferença Numa moto de baixa cilindrada É E a manutenção mais barata A manutenção da Bajad É mais barata do que a da Royal Bem mais barata Bem mais, tá Aí o cara bota na ponta do lápis E vai na Bajad, pô Qual era o apelo da Royal Baixar o preço na aquisição Esse era o apelo lá Há 2, 3, 5 anos atrás A Royal Ela tinha um preço muito atrativo O preço de aquisição da moto O preço de manutenção Sempre foi caro Mas o preço de aquisição Era muito baixo Então isso atraia a pessoa De fora da bolha Pra tentar numa Royal Na moto diferentona Então A Royal cada vez mais Tá perdendo Esse apelo Do preço de aquisição Baixo Cada vez mais E agora No momento que a gente Esperava A Hunter Uma moto pra brigar Nas baixas cilindradas Porque essa moto Ela veio Pra brigar Com a FZ25 Com o CB300F Com a Dominar 200 Ela veio pra brigar Nesse nicho aí Nessa faixa Ela não vai brigar Aí Beleza Se vocês me compararem A Tio Chico Mas ela ainda assim É mais barata Do que uma CB300 Você vai comparar Uma CB300 com a Hunter A CB300 tem 24 cavalos e meio É uma moto bem mais leve A relação peso-potência De uma CB300 É absurdamente boa A moto chega a fazer Quase 40 por litro A CB300F O painel é muito melhor A moto tem embreagem Deslizante assistida A moto é excelente É sério gente Tá Não tem nem comparação E aí você vê Honda é Honda Os cara Os comedor de asa de frango Honda é Honda Você acha peça Em tudo quanto é lugar E aí você sabe Que a Honda Tem mil concessionários Roy não tem mil Tem vinte Então não dá pra comparar Aí vão pra FZ25 Tudo bem Um cabalinho a mais Mas é a mesma Cara a mesma coisa É uma moto que tem Uma tradição Motor durável Já conhece Uma moto confiável Uma moto que tem Um design muito bem aceito No mercado Então não dá pra comparar Uma Hunter Com as duas motos Que são bem vendidas Na categoria Não dá Que a FZ25 É a CB300F Mesmo a CB300F nova No mercado Mas ela é uma Twister Que vem da CB250F Então são duas motos Pãozinho quente Pãozinho quente Todo mundo sabe Que vende bem Tem peça É confiável Duas marcas As binárias Então quando tem Uma marca que é diferente Que tá chegando Chegando no mercado A Royal tem sete anos No mercado Então é uma moto Seis anos na realidade Então é uma moto Que tem pouca tradição No mercado Então o que a marca Tem que fazer Cobrar um preço Mais acessível Então essa moto Chegando a 22 A 24 Ela vai chegar No preço de um FZ25 Então o cabra Pensa assim Pô Eu vou de FZ25 Pô Tem a pronta entrega Eu tenho peça Mais fácil A manutenção É muito mais barata Mesmo que ele pense assim Pô Não tô conseguindo comprar A CB300F Não tô conseguindo comprar Porque tem muita gente Que não consegue mesmo Porque a concessionária O Honda Faz aquela Pilantragem De só querer vender Pelo consórcio Não vende à vista E o cara Simplesmente desiste Que é o certo a se fazer Não se submeter a isso Quem tem dinheiro Pra comprar à vista Compra à vista E pagar um preço absurdo 30 mil 28 mil Numa moto que não vale A CB300F Que eu tô falando Mas ainda assim É uma moto melhor Tem gente que tá achando aí CB300F É difícil disso Tá Mas já ouvi relatos Achar a concessionária Vendendo aí 24 Pô 24 mil na CB300F Tá bom o preço Tem relatos de pessoas Que acharam por 26 E ainda assim O cabra pensa assim Pô velho É melhor Vou pagar 2 mil a mais Vou pagar O mesmo Porque uma Com Tripper Vai bater 24 mil A Hunter com Tripper Tô falando sério gente Vai ter o ágil Vai ter o frete Essas motos Não serão vendidas A 20 mil reais Como vocês estão vendo lá No preço público Sugerido pela Royal Então o que eu esperava Eu esperava 17 mil Preço público Sugerido 18 mil Preço público Sugerido Pra chegar a 20 Pra essas motos Chegarem a 20 Chega a 20 O cara vai na concessionária Pagou 20 Então levou O limite da moto Era isso mesmo Porque eu nem imaginava Que essas motos Vinham com Tripper E muito provavelmente Esse Tripper Que tá vindo na moto É pra A Royal Enfield Tá desovando Por que A Royal Enfield Não Brasil A Índia Tá desovando Esse Tripper Por que Que a nova geração De motos E aí a dedução Tá Isso aqui é a dedução Total Eu vou até botar ele Que vocês gostam tanto Pra acordar todo mundo Aviso 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 de especulação Aviso de especulação Desgraça Eita Nunca mais E tava com saudade Então Especulação A Royal Enfield Muito provavelmente Está desovando Aquele dispositivo Chamado Tripper Pra quem não sabe O que é o dispositivo Tripper Ele estava vindo Nas primeiras Meteor 350 Hoje não vem mais E nas Himalayan Até ano passado Estava vindo na Himalayan A minha Foi a última A ter Tripper As 2023 Não vem mais Se não me engano E o que serve O que é o Tripper O Tripper É um dispositivo Que você pareia Você baixa o aplicativo Da Royal Você vai parear o celular Com o dispositivo E ele vai Mostrar setinhas Pra você usar Como referência Do GPS Então você deixa O celular no teu bolso Ele vai ficar no bluetooth Lá No dispositivo Tripper E ele vai dizendo Você coloca no celular Onde você quer Pra onde você vai E ele vai mostrando Com setas Então ele vai dizendo Olha, vira pra direita Daqui a 100 metros Daqui a 50 metros Vire pra esquerda Então ele vai ficar mostrando É legal Tá É legal Mas não dá pra fazer viagem longa Se você quer pra fazer viagem longa Não é legal Mas pra dentro da cidade Ele funciona bem Eu já testei em Campinas Ele funciona bem pra caramba Dentro da cidade Pra fazer viagem longa Não presta Porque geralmente Porque geralmente viagem longa Você quer ver o trajeto Você quer ver a trajetória Você tem uma curva na frente Principalmente quando você Tá viajando à noite Ou sob neblina Você tá vendo lá Qual é a trajetória da curva No caso De uma De um Tripper desse Você só vai ver Pra onde você vai virar São setinhas Mas é um dispositivo Que não vale 2 mil reais Não vale Você que vai comprar Uma Hunter Vai pagar 2 mil reais Numa bostinha daquela Não vale Entendeu? Eles vão justificar Ah, mas tem a cor É bicolor Dane-se Entendeu? Dane-se a bicolor Compra uma monocromática Mesmo sem Tripper Então o que que eu tô Especulando aqui A Royal India Ela vai despejar Esse Tripper Pra acabar Com todo o estoque Que eles têm E vão vender Tudo que dá Por quê? A nova geração De motocicletas Da Royal Com a chegada Da Himalayan 450 Vai ter o pareamento No próprio painel Então o painel Da Himalayan Ele já vai ser pareado Com o celular Ele já vai ter o pareamento Então quando você Parear o celular Com o painel Ele já vai aparecer lá O mapa Então não vai haver Uma necessidade De um apêndice Desse que é o Tripper Então a Royal Já sabendo disso A Himalayan Vai ser a grande revolução Da Royal Grande divisor Com um painel Nunca antes visto Tá? Nas motos da Royal É um painel TFT Que vai ter Conectividade Bluetooth E que você vai Parear o aparelho Com o aplicativo Da Royal Que é bom É legal O aplicativo Da Royal E você vai ter Lá na tela Na hora que você Pareia o celular Pareia Com Bluetooth Na moto Ele já mostra ali Como se você Tivesse no mapa Então pra que o Tripper? Então a Royal Já sabendo disso Já começou a desovar Tripper Principalmente Aqui no Brasil Então a Royal Brasil Ela tá Nada mais Nada menos Que desovando Tripper Acabando com Tripper Porque esses Tripper Eles não vão Servir pra mais nada Nas próximas gerações De painéis Das motos Tá? Isso não é pra agora Provavelmente eles vão Desovar tudo Até 2025 2026 Pra quando as Novas motos Ou as atualizações Terão esses painéis Novos Que virão Com a Himalayan 450 Que será Lançada na Índia Agora no dia Primeiro de novembro E só vai chegar Aqui no Brasil Lá pra 2025 2026 Tá? Então Eu digo pra vocês Eu esperava Que a moto A A Hunter Ela chegasse aí Como até o Daniel Beni falou 16 Né? Era um preço Público sugerido Por isso que eu fico Tirando onda com o Dan Porque ele falou Lá atrás 16 mil Mas ele tinha razão Era pra chegar Por 16 mil mesmo Como o Daniel falou Eu achei absurdo Esse valor Mas ele tinha razão Porque quando chegou A dominar A dominar 200 A menos de 20 mil Fazia sentido Porque a gente sabe Que a Royal Ela bota um ágil Os concessionários Royal botam ágil Então se você pensar Que com o ágil Do concessionário Se a moto Tivesse o preço Público sugerido Sugerido de 16 17 mil Com ágil de mil 2 mil reais Ia bater 20 Quase 19 20 Ia fazer todo sentido E aí o cabra Que é fora da bolha Da Royal Eu não tô falando Pras pessoas Que gostam da Royal Eu faço parte da bolha Eu gosto das motos Da Royal Eu acho as motos lindas Eu entendo A proposta da moto Então Não é que eu tô falando Mal da Royal Eu não ligo Eu não ligo 20 mil É girar muito Essa moto Era essa a proposta Botar um preço menor Pra poder chamar As pessoas De fora da bolha Da Royal Pra comprar Essa moto Porque hoje No preço que essas motos Vão ser vendidas A Hunter Bicolor E a monocromática A 22 24 mil No concessionário Que é esse preço aí Que vai ser vendido Não acredite nesse preço De Cinderela Não De 20 mil 19.990 O cara olha E fala assim Pô, vou comprar Eu fiz a 25 Não vou comprar essa moto Não vou Então não vai vender muito Vai vender? Vai Vai vender pra quem? Pra bolha da Royal Pras pessoas que gostam Da marca Pras pessoas que estavam Esperando essa moto Pras pessoas que estão Na fila de espera Já há meses Desde o início do ano Porque essa moto Ela estava prevista Pra chegar Pra ser lançada No Brasil Em março Abril Abril, maio Olha só Quanto tempo esperamos Então as pessoas Que estão na fila Que estão aguardando Elas vão comprar Essa moto E aí Vem o patamar O pico de vendas Seis meses O pico de vendas Dessa moto Será de seis meses Eu garanto Quem quiser olhar Desse vídeo aqui Seis meses depois Você vai ver Que estagnou Vai bater lá O topo de venda Depois vai começar a cair Porque é o patamar Que é a bolha A bolha da Royal Vai comprar essa moto Vai comprar Vai comprar Depois as pessoas De fora da bolha Que é o que realmente Vale pra marca Furar a bolha E E girar E realmente lucrar Elas não vão acreditar Nessa moto Porque o preço Da manutenção É caro É o grande Calcanhar de Aquiles Hoje da Royal Brasil Antes era o que? Baixa qualidade Em extremo Quando ela chegou aqui Os caras Simplesmente tiravam Da caixa Não se preocupavam Com a qualidade De controle De qualidade Foi isso que Os primeiros Compradores de Royal Passaram Muito perrengue O problema de estequiometria Ou seja Misturar combustível Que dava pau No cabeçote Da Himalaya De outras Bullet Deu muito pau Também Bullet Classic Gente Deu muito problema No início Então a baixa Qualidade das motos E do controle De qualidade Era muito grande Então a Royal Ela se queimou muito No início Da sua operação E foi fazendo Um bom trabalho De evolução Realmente Evoluiu E hoje Os problemas Eles foram Muito reduzidos A Royal Fez um bom trabalho Então Ela tinha um preço Convidativo Para a pessoa Entrar na marca Mas um preço De manutenção Muito caro Tanto que Algumas pessoas Simplesmente Abandonavam A manutenção Em garantia E perdiam a garantia Porque a manutenção Da moto da Royal É uma manutenção Simples Qualquer mecânico Faz Não tem nada De muito complexo São motos No perfil De moto antiga Então Valia a pena Só que se desse Algum pau O preço da peça Era um absurdo Algum problema De construção Problema de fabricação Se você saísse Da garantia Você estava na mão Porque a peça É absurdamente cara Até hoje Só que no decorrer Dos anos A Royal Infilde Eu já mostrei Já coloquei O balancete anual Da Royal Infilde Eu vou colocar De novo Eu vou deixar Na descrição Vou fazer um corte Vou colocar Na descrição E vocês 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 vão Se deleitar No decorrer Dos anos Olhando Todos os passos Financeiros Do balanço Financeiro Da Royal E é isso Então cada vez mais Eles estão perdendo a mão As motos estão ficando Mais caras Porque eles tem que Bater meta Tem que justificar Lá para a matriz E eles não estão conseguindo Equilibrar o preço De aquisição Com o preço De manutenção Então a Royal Ela tem aí um limite Vai ter o platô Lá de vendas Da Hunter Que depois vai cair Eu espero que eles Repensem esse valor Eu não gostei do valor A moto é ótima A moto é linda A moto realmente Para a proposta dela Urbana É maravilhosa Sério É econômica É gostosa de pilotar Porque tem muito torque Então você não fica Passando muita marcha Mas o preço Não condiz com a realidade Do mercado E cada vez mais O buraco vai ficar Mais para baixo Porque as marcas Vão começar a brigar Vai ter briga A Bajad está Botando concessionária Nas capitais Onde tem Bajad E Royal A Royal perde Bom dia E aí